A Viva Café e Viva Transfer Lugano apresentam Harmonia do Samba Dia 21 de julho, Zurich vai pegar fogo No Sport Hall & Schilirin, a partir das 20 horas Animação do DJ Testa Mix, Janaína Melo, Ricardinho e Grupo de Samba é a Vera Restaurante com comida típica baiana, você não pode perder É o Harmonia passando e o povo se jogando Ingressos à venda, uma realização MPS Eventos Ingressos à venda, uma realização MPS Eventos